Música Muito bom estar com você aqui mais uma vez para falar sobre pecuária, mas principalmente sobre gestão pecuária. Buscando entregar um conteúdo que você possa aplicar imediatamente e fazer com que seu dia a dia na fazenda seja naturalmente melhor. Muitos anos atrás eu passei uma situação que foi bem interessante. Eu fui convidado por um empresário, um empresário importante na área de bebidas, falou assim, olha, preciso que você vá na minha fazenda, Antônio. E eu fiquei bastante empolgado, confesso que um pouco preocupado em visitar aquele baita empresário, camarada, assim, tinha uma rede enorme de loja, tinha indústria e uma série de outras coisas, né? E fui me preparando para falar de pecuária com aquele camarada. Falei, vou falar de pecuária. E aí quando eu cheguei na fazenda, fui muito bem recebido, ofereceu café, ofereceu água. Eu estava um pouco nervoso ainda por conhecer aquela pessoa tão importante, uma fazenda muito importante na região que ela estava inserida. E entre nós, precisando vender o trabalho de consultorita, era uma grande oportunidade que eu tinha de vender o nosso trabalho naquele momento. E fui conversar com o seu João, vamos chamar de seu João aqui. E aí fui conversar com o seu João e eu cheio de pontos para colocar para ele sobre pecuária, sobre o mercado, sobre raça, sobre suplementação, sobre solo. Então meio preparadão ali com o discurso para, de alguma forma, convencer o homem que a gente poderia contribuir com a fazenda. E a gente começou a conversa. E aí, no final das contas, ele falou, Antônio, eu não quero muito falar muito de pecuária. Eu percebi que você está falando, você entende do assunto, mas eu confesso assim que eu não entendo muito do que você está falando aí. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, ué, o dono da fazenda, falando que não entende muito, porque ele estava falando de raça, estava falando de solo, estava falando de clima, estava falando de mercado. E aí aquilo me assustou um pouco, ele falou, não entendo muito disso. E aí veio a frase mais emblemática para mim. Não entendo e gostaria de continuar não entendendo. Daquilo me deixou meio perplexo. Como assim? O dono da fazenda não entende de suplementação e continuar não entendendo? E aí foi quando ele me falou, eu não entendo da produção, mas eu entendo de balanço, de balancete e de fluxo de caixa. Tudo que você decidir com o meu gerente durante uma possível consultoria e melhorar meu fluxo de caixa, meu balancete anual, meu balancete mensal, meu balanço anual, está aprovado. Tudo que você decidir que piorar, meu fluxo de caixa está desaprovado. E ainda faço uma ressalva para você, para a gente terminar a nossa conversa, que eu preciso ir embora. Nunca me mande um relatório com uma única linha. Eu falei, mas seu João, como assim uma única linha? Como eu disse para você, eu não entendo de pecuária, e pretendo continuar não entender de pecuária, toda vez que você me mandar uma informação, você manda a informação que foi o resultado da fazenda e quanto deveria ter sido. Porque daí, se eu olhar dois números, se o bom é 8 e eu estou em 6, eu sei que eu estou ruim. Se o bom é 8 e eu estou em 9, eu sei que eu estou bom. Então vamos combinar desse jeito. Talvez você que me acompanha já tenha ouvido essa história, mas foi a partir dela que foi construída uma sequência de visão que controlar não é gerenciar. E aí vem o conceito que eu quero apresentar para você aqui. Uma coisa, gente, é você anotar alguma coisa. Eu vou anotar, então eu vou coletar um dado. Eu coleto o nascimento, coleto uma morte, coleto uma venda, coleto uma despesa, coleto a chuva, então eu coleto um dado. Muitas fazendas coletam um dado. Então coletar está em um nível. Mas além de coletar, eu tenho um outro nível, que a ideia é controlar. Qual que é a história do controlar? Poxa, eu coletei os dados de nascimento. Estou controlando o nascimento acumulado. Controlei os dados de despesas. Aliás, eu coletei o dado de despesas. Estou controlando as despesas. Já gastei cinco, já gastei dez, já gastei vinte. Então, quando eu coleto, depois eu consolido, significa que eu estou acompanhando esses números. Gente, coletar e controlar nesses níveis que eu estou colocando, praticamente não ajudam muito na gestão da fazenda. E aí vem o terceiro nível e aí a coisa começa a aparecer. E isso que foi inspirado pelo tal do Sr. João, que é monitorar. Monitorar é algo completamente diferente de controlar. Mas como assim, Antônio? Qual que é a diferença de controlar e monitorar? Controlar é saber o que aconteceu. E monitorar é poder reconhecer o que aconteceu e o que deveria ter acontecido. E aí eu tenho, naturalmente, uma visão muito clara do que foi e do que era para ser. Lembra da história do camarada que falou Eu não entendo de pecuária, mas me manda sempre dois números, o que foi e o que era para ser. E aí a gente percebe que existe uma oportunidade. E essa oportunidade é a distância. E aí vem a métrica mais importante de uma fazenda é a distância entre o que é e o que deveria ter sido. Então só há monitoramento quando eu tenho o quê? Um planejamento. Quando eu tenho uma forma de saber se o que aconteceu era para acontecer. E aí eu tenho, então eu coletei um dado, controlei um dado, monitorei essa informação e aí vem o último nível. E qual que é esse último nível? Esse último nível é o gerenciamento. É fazer gestão. Antônio, mas o que seria, então, fazer gestão? Ora, fazer gestão é analisar a distância entre o que foi e o que deveria ter sido e atuar nesse desvio. Era para ter abatido, até o momento, 300 bois. Nós tivemos um abate de 250. Estamos 50 bois abaixo da média. Então, abaixo da meta. E aí eu preciso atuar para voltar para o nosso planejamento. Eu tinha uma meta de despesa de gastar 82 reais cabeça a mês e estou gastando em torno de 90 reais cabeça a mês. Eu tenho 8 reais cabeça a mês mais caro, então volta mais uma vez para o nosso planejamento. Então, gerenciar é analisar número e tomar decisão. Isso vem sempre inspirado que se você é um gestor e analisa os seus resultados só pelo que foi e não pelo que era para ter sido, significa que, infelizmente, não há gestão dentro da fazenda. Fazer gestão é fazer tudo para bater meta e gerenciar é acompanhar se está acontecendo aquilo que você queria que acontecesse e agir. Então, lembre sempre, controlar não é gerenciar. E nos vemos em breve. E nos vemos em breve. E nos vemos em breve.